Bom dia, bom dia, galerinha do canal JJ Freds, JJ por aqui, é, aqui é bom dia, aí talvez é boa tarde, boa noite, falando diretamente aqui da BR365, sentido aqui Uberlândia, positiva? Juntamente aqui com meu amigo, meu parceiro JP. Nós tivemos que acordar 4 horas e meia pra 13 de noite. É isso aí, né, João Pedro, acordamos aí de madrugada, estamos passando aqui agora patrocínio, nós estamos na cola dos 608 ali top, viu? Balzinho, o xim vai cortando fumaça aí na nossa frente, viu? Então, daqui a pouquinho, se eu tiver a oportunidade de passar ele. Aí, vamos filmar ele aí, o 608 azul. Zezinho mudança, isso tá escrito no baú. Eu já passei ele ali, ele já me passou, nós estamos na cola dele aí, positiva? Na subida, ele caiu um pouquinho, porque ele tá pesado, ó, descarregado. Aí, como eu tô vazio, eu colo na traseira dele aqui, hein? Vamos ver se dá pra nós passar ele aqui agora. Positiva? Ó, já abriu o caminho aí pra nós. Vamos passar ele aí, ó. 608 azulzinho. Bacana, show de bola. Vou no retrovisor, pichão. Daqui a pouquinho, ele vai na nossa cola aí de novo. Positivo, galerinha? 608 tá na nossa cola aí, ó. Vai passar nóis daqui a pouquinho, ó. 608 azulzinho. Top. Top bacana, show de bola. Tá só na espreita ali, só seguindo o Bob. Aí, galerinha, nós paramos aqui no posto, ó. Tomar um café. Nosso amigo parou aqui também, ó, da 608. É o Zezinho, ele lá dentro, lá, ó. Zezinho, CFD também, né? O Zezinho, filho dele aqui, ó. Como é que é seu nome? E o Matheus. Tá indo lá pro Paraná. De Montes Claros, tá indo lá pro Paraná. Mostrar pra vocês ela aqui, ó. Pichinha, ó. 608, com as rodas já sem câmera. Rodas sem câmera. Pichinha top, 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 viu? Falar pra vocês, viu? Show de bola. E anda mesmo, né? Vai longe aí. Lá de Montes Claros, vai lá pro Paraná. Dá uns quantos quilômetros, Zezinho? Você vai rodar nessa viagem. Ida e volta. 1.700 e vida. 1.700, ó. Só de ida, né? Então vai dar uns 3.400, mais ou menos. E é só pôr o olho, né, Zezinho? Põe o olho diesel, acelerar, né? Vai dar tudo certinho, em nome de Jesus. Vai lá e vai voltar. Daqui a pouco tá voltando. Isso é direto também, batidão, né? Roda longe. Só na manha, vai no... É igual eu falo com a turma, né? É devagar e sempre. É devagar e sempre. Não tem que querer ter pressa, né? Mas nós vim ali na toadinha até boa, né? 70, 80. Vai embora. Não pode até pressa. Tem que ter paciência, né? Igual a amiga minha falou assim, né? Na subida, paciência, né? Piscina de 200. Piscina de 200, é. É, é. Mas é isso aí. Forte abraço aí. Não pode reclamar não, que é o carbono, hein? Ah, eu gosto mais do meu 608, viu? Ainda mais agora que esse trem fica caro. Olha o carro. Pelo menos um caminhãozinho econômico, né? Um caminhãozinho econômico aí. Dá pra pegar uns fretinhos bons. Esse aí vai pra 11 anos que eu tô com ele. Graças a Deus. É só alegria e... Hoje eu vivo. Quando eu tinha carreta, era só correria, sabe? Ah, você tá do carreta. Cansei. Ficar longe de casa do Main. Aqui você vai, faz uma viaginha dessa, já salva bem. Vai lá. Quatro dias que você vai gastar ou você tá planejando quanto, mais ou menos? Olha, quando a gente tá indo, se mexer uma paciência, aí eu... Vai dar mais. Dois parques. Dois parques, dois que voltaram, a gente sem muita correria. Mas é isso mesmo. Eu fiz um ano de 3 mil lá no Mato Grosso. Deu 3 mil quilômetros. Também gastei quatro dias. Dá umas rodadinhas mais direto e vai e volta tranquilo. É isso. Se você quer mandar um alô aí pra alguém, pode mandar algum conhecido aí. Um abraço aí pra galera aí da estrada aí. É isso aí. É lá de Montes Claros. Montes Claros, Moc City. É isso aí. Dá um forte abraço aí, viu, Zezinho? Boa viagem. Vai com Deus aí. Boa chegada pra vocês aí no destino aí. Beleza. É, hoje eu tô com o João Pedro aí, mas nós vai aqui pertinho. Só mais 80 quilômetros, mais ou menos. Nós tá chegando ali. Pegar um asfalto e voltar pra trás. Tá jóia. Aí tá indo o copiloto ali. Olha lá, o copiloto dele tá maiorzinho. O copiloto dele já tá grande. Matheus tá aí, ó. Pai e filho aí viajando também. É isso aí. Forte abraço aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Isso aí, ó. Aí tá no Zezinho. Vai que vai agora, hein. Só acelerar ainda que tá lá no Paraná. Ó. Acelera. Aí é show de bola, hein. 608 top. É, BR-050 que é o que liga. Araguari. Vamos tornando Araguari aqui. Vamos descer sentido Uberlândia. Vamos chegar ali na usina. Usina de asfalto. É, o negócio aqui hoje é pegar um asfalto. E acelerar pra trás. Estamos chegando aqui uns 5 quilômetros. Mas chega ali na usina. BR-050 que é o palco do momento. Positiva. Mandando aquele forte abraço. Pra galerinha aí do canal. É. O Jerry lá em Pindoretama, no Ceará. Um abraço aí pro Joel, hein. Caetité, na Bahia. Aquele abraço aí pro meu amigo Lázio Frets. Lá no Pernambuco. É, isso aí. Vamos que vamos. Abraço aí pro Leandro, lá no Mato Grosso. Costa Rica, se eu não me engano. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Quem mais? Quem mais? Que nós vai lembrar aqui agora, hein. Márcio Moraes, lá em... No Rio Grande do Sul. Por aí, vamos, né. Vamos que vamos. Chegando, hein. Daqui a pouco nós estamos chegando na usina. Esse caminhão aí, essa caçamba, deve que vai pra lá, ó. Essa caçamba, deve que vai lá carregar asfalto. O Berlândia, 25 quilômetros. Pertinho. Ali no sentido contrário, ó. O pessoal tá recalchutando ali, ó. Recapiando ali a BR. Tá passando só numa faixa. Por isso que tá essa fila aí, ó. O Berlândia tá ali no alto, galera. Ali do outro lado ali, ó. Aqui desce a serra aqui, sobe do lado de lá. Já é o Berlândia, pertinho. Nós estamos chegando aqui na usina. Chegando aqui no destino, galerinha. Na usina, ó. Vamos carregar aqui com asfalto, ó. A máquina já tá até ali, ó. Aquela ali que vai carregar nós. Então, quer uma conchada aí, pouquinho. Já carregou a massa granel. Vamos parar ali na balança aí. Pesar o caminhão. Já vamos fazer o carregamento. Chegando aqui. Vamos ali na balança. Aquela guritinha ali. Parar ali, pesar o caminhão e descer lá pra carregar. Positiva. Isso aí, galerinha. Nós estamos descartando ali agora. Aí, ó. A massa. Vai pôr umas quatro dessa. Olha, ó. Descarregou. Agora... Aí, ó. Gente, pessoal. A gente tá terminando, descarregando aqui no... Terminando aqui na balança. Aí, ó. Aí, depois, a gente vai ir pro almoço e depois entrega. E, ó, galerinha. Não, não. Beleza. Deixa a carga. Viu aí, né, galerinha, o carregamento, né? Se todo carregamento fosse rápido assim, era bom, hein? Nós chegou. Já foi na balança. Já foi lá. O cara já veio com a conchada. E já carregou. Dez minutinhos. Nós já estamos saindo aqui na BR novamente. Embora. Porque TH. Porque TH não. Não é embora pro destino pra descarregar, né? Positiva. Eu e o João Pedro aí, ó. Bora lá, né, João? É. Passar ali no Poço Lavorão. Pegar o rango. Pegar o almoço. E bora pra descarregar, né, João? É. João Pedro. Batendo os pneus aí, com a marretinha. Tá bom? O de dentro. O de dentro? É. Tá bom. Tá bom. Bate o de fora aí de novo. Tá bom, hein? Vamos dar a frente agora. Vamos dar a frente. Tem que tá bom, né? Que se tivesse murcho, já tinha... Esvaziado, né, João? Vai. Aí, ó. Isso aí, galerinha. Finalizando nosso vídeo aqui. Chegamos aqui no destino. A galera tá agarrada ali, ó. Em sacanamassa. Então, foram... Acordamos aí 4 horas, né, da manhã. Andamos aí 440 quilômetros. Lá pra carregar é rapidinho. Agora que é mais demorado que as ensaca ela. Hoje elas vão ensacar só a metade. O resto nós vai pôr no outro caminhão ali. Só jogar pra dentro da outra carroceria. Vai ser mais rápido, um tiquinho. Positivo, galerinha? Finalizando nosso vídeo aí, então. Fiquem com Deus. Forte abraço. Mandou um alô aí pra galerinha, João Pedro. Nós tá comendo aqui. Nós por fome. Eu comprei um Doris. Comendo bolacha ali. Ah, é. Fazendo um lanche, né, João Pedro? Isso aí. Valeu, galerinha. Tudo de bom. Bom final de semana. E tchau. Obrigado.